Xiii! Eu tô com o nome protestado no cartório. E agora? Quando alguém vem pedir dinheiro emprestado pra gente, ficamos contando os dias pra que ele pague de volta. E queremos fazer de tudo pra retomar o valor, certo? Protesto em cartório é mais ou menos isso. Ele acontece quando uma empresa ou uma pessoa já não sabem o que fazer pra receber o valor de uma dívida, então tomam uma atitude mais séria, que pode atrapalhar bastante a vida da pessoa que tá devendo. Ter o nome protestado é uma grande dor de cabeça, pois essa situação traz restrições financeiras, como dificuldade de ter novos empréstimos ou cartões aprovados. Complicações na hora de fazer a compra e venda de imóveis, bloqueios bancários, participação de concursos públicos e diminuição do score. Não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! Mas afinal, será que você tem algum protesto no seu nome? Pra descobrir isso, basta continuar nesse vídeo comigo. Eu sou o Mário aqui da Acordo Certo, e hoje vou te ensinar a consultar protesto de forma online e se livrar dessa pendência na sua vida. Limpa, limpa. Limpa, 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 limpa tudo. Se você já teve alguma dívida no passado, deve conhecer as desvantagens em ficar inadimplente, que, resumidamente, é receber restrições de crédito e ficar com a reputação de mal pagador no mercado. Então, quando falamos de dívidas protestadas, devemos lembrar que o processo fica mais sério e as consequências também ficam maiores. 1. Restrição de crédito. O protesto é registrado em cadastros de inadimplentes, o que dificulta a obtenção de créditos. 2. Dificuldades em obter empréstimos. Com o nome registrado em cadastros de inadimplentes, pode ser mais difícil obter empréstimos bancários ou financiamentos. 3. Aumento do valor da dívida. As custas cobradas pelo cartório e os honorários de advogados podem ser adicionados ao valor da dívida, aumentando o montante total devido. 4. Ação judicial. O credor pode entrar com uma ação judicial para cobrar a dívida, o que pode resultar em juros, multas e outras despesas. 5. Execução de bens. Em casos extremos, o credor pode pedir a execução e penhora de bens para pagar a dívida. E 6. Bloqueio de contas bancárias. O protesto pode levar ao bloqueio de contas bancárias, o que pode causar transtornos financeiros, como o impedimento de retirar talões de crédito, dificuldades em movimentar saldos e etc. Vocês estão de sacanagem! É, pior que não estamos, viu? E como saber se tem protesto no meu nome? Se você tem contas atrasadas e está com medo de receber uma cobrança mais séria do seu credor, o melhor caminho é consultar nome em protesto na internet de forma gratuita no site da Central Nacional de Protesto, ou Semprote. Para consultar protesto, basta digitar seu CPF no site, clicar em Consultar, depois Não sou um robô e conferir os resultados da pesquisa. Caso o resultado seja Não constam protestos nos cartórios participantes do Brasil, então você está livre de protesto em cartório no seu nome. Mas se o sistema sinalizar outra mensagem, então existe um débito pendente no seu CPF já protestado. Já fez a consulta de protesto, descobriu que não tem nenhum aberto, mas acha que mesmo assim existem dívidas pendentes no seu nome? Então, é só fazer uma consulta do seu CPF no site da Acordo Certo. Nessa consulta, você confere se existem pendências no seu nome, descobre se tem dívidas negativando seu CPF e ainda pode escolher a oportunidade de negociação que cabe no seu bolso com até 99% de desconto. E sabe o que é de graça também? Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o joinha nesse vídeo. Aproveita e compartilha ele com aquela pessoa que está com protesto no cartório para ele sair dessa. Agora vamos falar sobre como tirar o protesto do CPF. A dica de ouro para tirar o protesto do CPF é pagar a dívida. Somente assim você conseguirá se livrar dessa pendência no seu nome. Veja como tirar o nome do protesto em poucos passos. 1. Ao receber o protesto, confira o valor da dívida e converse com seu credor para poder pagá-la. 2. Após pagar o valor da dívida, peça para o credor uma carta de anuência, que é como uma comprovação que você quitou a sua dívida protestada. Eles poderão te enviar de forma online por e-mail ou pelos correios. Ou você pode conferir diretamente com o credor para buscar presencialmente a sua carta. E 3. Vá até o cartório que registrou a sua dívida protestada e apresente a carta de anuência para então tirar o protesto do seu CPF. Para pagar um protesto, é importante dizer que você terá que regularizar a sua dívida com o credor e com o cartório, pois cobrarão de você. Primeiro, o valor da dívida atualizada, já com juros e multas de atraso. Segundo, o valor das custas, também conhecidas como custas do tabelionato ou custas cartorárias. Estas são taxas que o cartório cobra para registrar o protesto e executar o serviço. Essas taxas variam de acordo com o valor da dívida e com a localidade do cartório. Geralmente, esses valores são cobrados separadamente. O valor da dívida, você deverá pagar diretamente ao credor, enquanto as custas cartorárias são pagas ao cartório onde o protesto foi registrado. Para pagar o valor da dívida, basta seguir os 3 passos anteriores que te mostrei em Como tirar o protesto do CPF. E para pagar as custas do protesto e quitar todas as despesas do cartório, faça o seguinte. Ou você vai presencialmente ao cartório que é responsável e registrou seu protesto e quite o valor das custas. Ou, é possível fazer de forma online. De acordo com o site do governo, basta fazer um cadastro no site sem prot e emitir um boleto das custas. Mário, meu nome pode ter sido protestado indevidamente? Infelizmente, sim. Assim como nós recebemos cobranças indevidas de dívidas comuns, também é possível receber um protesto errado. Mas calma, isso acontece por vários motivos. Uma dívida que foi paga recentemente, mas que ainda não teve a compensação bancária, duplicação do boleto da dívida, pessoas mal intencionadas que usaram seu nome de forma fraudulenta. Você pode evitar esse problema fazendo o monitoramento de CPF gratuito da Acordo Certo. Pois assim, você acompanha movimentações do seu CPF e confere com antecedência caso tenha acontecido alguma fraude em seu nome. E aí, ficou com alguma dúvida sobre como consultar protesto em cartório? Me conta aqui nos comentários. Eu tô aqui pra te ajudar. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!